Papai, eu quero dormir Quero dormir, mas antes quero comer Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar A minha situação não é mole, companheiro Dou um duro desgraçado e ganho pouco dinheiro Quando chega o fim do mês, vem aquela mixaria De noite eu trabalho só Pra vir te comer de dia De noite eu trabalho só Pra vir te comer de dia Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar Me casei com 17 Estou com 43 Começo me a arrepender Quando chega o fim do mês A mulher e os meninos De nada querem saber Papai, eu quero dormir Mas antes quero comer Papai, eu quero dormir Mas antes quero comer Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar A minha situação não é mole, companheiro Dou um duro desgraçado e ganho pouco dinheiro Quando chega o fim do mês, vem aquela mixaria De noite eu trabalho só De noite eu trabalho só Pra vir te comer de dia De noite eu trabalho só Pra vir te comer de dia Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar Pra vir te comer, trabalho sozinho Só tenho carinho e amor para dar Obrigado.